Qual é a avaliação que você faz do jogo e especificamente da arbitragem do Emerson Sobral? Eu acho que isso aí, infelizmente, é lamentável. Eu fiquei indignado com toda a situação, já desde o primeiro tempo que eu, inclusive, fiz as substituições já prevendo esse tipo de situação. Eu acho que na parte disciplinar e também no final do jogo, em alguns momentos, eu não quero nem estender muito aqui. Eu acho que ele prejudicou toda a arbitragem e tem bons téticos, tem bons apitadores, bons juízes aí. E compromete todo mundo com essa arbitragem que ele fez e marcando aí no final do jogo. Um pênalti que todos vocês acompanharam. Eu acho que tem que saber quem é o responsável, né? Descobrir quem é o responsável por ter escalado um profissional que estava parado. Que realmente vem numa situação que a gente tem dúvidas, né? Mas acho que nós não podemos, tem que passar isso para a diretoria, para o departamento jurídico. Eu acho que não podemos sacrificar os outros também, porque a arbitragem tem bons hábitos, tem muita gente optando bem. Mas prejudica, né? Eu acho que prejudica e tem que cobrar de quem? Tem que cobrar da federação, do departamento de hábitos. Então alguém tem que se responsabilizar. Porque o Brasil todo viu, pela PP viu, nível 1, atuação. A gente sempre procura preservar e valorizar e dar boas informações de futebol pernocano. Mas quando acontece incidentes igual a essa, situação igual a essa, é lamentável. Já aconteceu comportamentos que na realidade a gente precisa apagar de uma vez por todas e começar a pensar para frente. Eu acho que não pode também criticar, não pode também chegar a fazer uma tempestade no computador com relação à arbitragem. Precisa passar confiança para eles. E acho que agora o momento não é de dirigente, não é de treinador, não é de ninguém, nem jogador. Porque senão vai acabar gerando uma instabilidade, uma intranquilidade muito grande. Tem muita gente boa também na arbitragem. Eu só fico indignado e não fiquei satisfeito com a arbitragem desse rapaz. Eu acho que ele foi muito infeliz, ele sempre teve um comportamento de bom hábito, mas hoje eu não sei quem é que foi, quem foi que realmente colocou o hábito para apitar. Então tem que responsabilizar também, porque futebol é coisa certa, nós não estamos aqui para brincar não. Estragou todo o meu trabalho de uma semana. Hoje eu poderia estar muito próximo do primeiro líder e poderia adiantar na quarta-feira e já chegar na primeira colocação. Então é lamentável tudo isso que aconteceu, o presidente, a diretoria toma as suas providências. Nós temos que ficar agora calados, o jogador, o grupo e a comissão técnica. Todo mundo viu o comportamento, a maneira, os erros que aconteceram e agora é cabeça fria, tranquilidade. E acho que nós fomos superior, fomos melhor, criamos mais oportunidade, pelo menos no segundo tempo. Eles tiveram 20 minutos e nós praticamente, praticamente, nós fomos perfeitos. Está de parabéns, o gol foi uma vitória. Apesar do pênalti no final, eu considero aqui que uma grande vitória. Parabéns e meus jogadores lá pelo resultado positivo, porque eu, particularmente, todos que viram, realmente foi um resultado positivo para nós. Dos males, o melhor, pelo menos com todo o erro, com toda a infelicidade do hábito, a gente conseguiu pelo menos um ponto. Não era o que irritava, lógico, o pensamento era os três pontos, porque a gente teve o controle do jogo, teve o equilíbrio, foi superior, criamos oportunidade para ter matado o jogo no segundo tempo. Então, eu acho que no clássico, nós tivemos uma vantagem maior. Vai desfacado no próximo jogo? Pois é, aí você, você viu, deu o cartão, tirou três jogadores mil, deu nove cartões. Então, quer dizer, eu não sei, precisa tomar as providências, eu acho que tem que conversar com o responsável, de quem escalou, de quem colocou, né, e ter um pouco mais de amadurecimento, experiência, para poder tocar o futebol tão sério que o futebol do Pernambuco. Pois é, fala da atuação de Léo e de Carlinhos Bala como titular pela primeira vez. Pois é, eu acho que foi bem acima da média, né, eu acho que foi uma grande surpresa. Acho que o Léo, na função de terceiro, ele teve um comportamento, foi aplicado, foi determinado, pediu que aquilo que nós determinamos e ele jogou também. Inclusive, no segundo tempo, nós trouxemos ele para fazer o segundo volante e colocamos um meia. Foi aí que nós encaixamos bem na parte de organização, de marcação, de saída, de ataque, tiver um volume maior de jogo, um controle, um equilíbrio e fomos superior ao adversário. E, infelizmente, nós fomos atrapalhados aí pelo profissional que precisa reciclar aí para pitar daqui para frente. Rosair, sobre a subida de produção da equipe nesse jogo, houve quem duvidasse do seu discurso, você que vinha falando que a equipe está se acertando. Não, eu acho que ainda não podemos contar com todo mundo, né, eu acho que hoje já melhorou a qualidade, né, você vê que o Bala já teve uma sequência, o Léo já entrou, já deu uma qualidade, o Denis Marques está, todos eles, tem mais o Luciano Henrique já entrou numa condição melhor, então, quer dizer, nós estamos no caminho certo, não adianta, o momento é de tranquilidade, o grupo sabe que a gente precisa ter resultados, para trabalhar no Santa Cruz tem que aprender, passar pela diversidade, tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade e continuar trabalhando. Você pode ter certeza que nós vamos chegar entre os quatro, só que nós vamos, dessa vez, nós vamos arrancar na hora certa, então vamos ter alguns deslizes, alguns altos e baixos, mas eu acho que a hora que eu puder contar com todo mundo, nós vamos ter uma sequência boa de resultado. Pronto, pronto.